Olá heróis e heroínas, eu sou o Paulo Hunter e esse é o canal Super Hero. Superman, um dos super heróis mais poderosos dos quadrinhos, teve sua primeira aparição na revista Action Comics nº 1 de 1938, um super herói icônico que possui uma história que pode ser relacionada com a maior história conhecida pela humanidade. Pois é galera, vocês já pararam pra pensar que a história do Superman é digamos assim bem parecida com a história de vida de Jesus Cristo? Ah, peraí, mas antes de começar o vídeo vamos deixar uma coisa bem clara aqui, o vídeo não está comparando o Superman com Jesus Cristo, de maneira nenhuma, longe disso, não tem nada a ver, não tem nada a ver. A única intenção é mostrar alguns pontos em comum na história dos dois, como forma de curiosidade e tal, e vamos mostrar também cenas de filmes, quadrinhos, que fazem muita referência à história de Cristo. Então bora lá! Bom, vamos começar por um dos simples fatos, o nome verdadeiro de Clark Kent no Superman é Kal-El, e pra quem não sabe, acredito que a maioria de vocês não sabe, Kal significa amigo ou voz em hebraico, dependendo da fonte em que ela vai ser traduzida. E El também é uma palavra hebraica que significa Deus, ou seja, Kal-El é o amigo de Deus ou voz de Deus. Achou pouco? Calma que tem muito mais! Você já prestou atenção na história de como o Superman chegou na Terra? Vamos relembrar! Um ser superior que não é da Terra envia o seu amado e único filho para o nosso planeta. Seu filho será alguém muito poderoso, capaz de realizar feitos incríveis e sempre estará visando o bem para a humanidade, que tem como maior objetivo trazer esperança para todos os seres humanos. Um ser perfeito, sereno e de bondade infinita. Uma pessoa que veio pra Terra com a intenção de salvar o mundo. Essa história é bem familiar pra você, não é verdade? Os fatos são inegáveis, gente. É praticamente a mesma história. Na história de Jesus, ele é concebido ao casal Maria e José, que era um casal bem humilde e muito religioso. E já no caso do Superman, como vocês podem imaginar, não foi muito diferente. Kal-El foi encontrado e criado por Jonathan e Marta Kent, um casal que também era bem humilde e religioso. Sem contar que a inicial dos nomes são a mesma. E digo mais, na Era de Ouro, o nome da mãe adotiva de Kal-El era Mary. A fonte do poder de Jesus vinha dos céus, de Deus, seu pai. A fonte de poder e energia do Superman também vem do céu, só que nesse caso, vem do sol. Jesus, com seus 30 anos de idade, foi batizado e logo depois jejuou por 40 dias e 40 noites no deserto de Judéia. Igual a Jesus, Clark também se isolou para se encontrar espiritualmente. Só que no seu caso, ao invés de ir pro deserto, ele foi para o Ártico. Também em torno dos seus 30 anos de idade e depois do que aconteceu no deserto de Judéia, Jesus começou a sua jornada no Ministério da Palavra de Deus. E também com seus 30 anos de idade, Clark Kent assume o manto de Superman e resolve se apresentar para o mundo. Jesus, com 33 anos, entrega sua vida para salvar a humanidade. Superman, na revista A Morte de Superman, de 1993, também dá sua vida para salvar a humanidade do Apocalipse. Jesus ressuscitou ao terceiro dia após a sua morte. Superman, na revista O Retorno de Superman, também ressuscita em uma saga que dura exatamente 3 edições. Achou pouco a história ser bem parecida? Então calma, porque agora eu vou mostrar para vocês algumas referências que praticamente esfregam na nossa cara, mas que para muitos passou despercebido. Provavelmente para a maioria de vocês passou despercebido. Bom, vamos começar com as referências que foram dadas no filme Superman O Retorno de 2006, que teve Brandon Holt como Superman. Vamos lá. Logo no começo do filme, mais presencialmente aos 10 minutos e 20 segundos, Superman chega na Terra através de uma nave e ele acaba desmaiando com a queda. E é a Martha Kent, a sua mãe adotiva, que encontra ele desmaiado e pega ele. E o jeito que ela pega ele em seus braços é a mesma maneira e posição que Maria é retratada em pinturas e em filmes quando ela pega Jesus morto em seus braços. Tem uma cena que Clark Kent releva sua infância lá em Smallville. E nessa lembrança aparece ele começando a aprender a controlar seus poderes. E nisso, exatamente aos 18 minutos e 56 segundos, ele acaba caindo do telhado do celeiro. Só que antes dele se esborrachar no chão, ele para e fica voando na mesma posição em que Jesus Cristo foi crucificado. Aos 52 minutos e 45 segundos, Superman voa aos céus e escuta seu pai dizendo E depois de escutar o seu pai falando, lá de cima ele olha a terra e escuta todas as pessoas orando e pedindo por uma ajuda. Não precisa nem dizer mais nada, né? Não precisa, mas tem muito pela frente ainda, saca só. A 1 hora, 13 minutos e 38 segundos, Superman leva a Lois Laney para dar uma rolê lá no céu, dar uma voadinha de leds. E ele fala para ela o seguinte Eu ouço tudo. Você escreveu que o mundo não precisa de um salvador, mas todos os dias eu escuto pessoas pedindo por um. A 1 hora, 54 minutos e 30 segundos, Superman apanha muito, assim como Jesus apanhou antes de sua morte. E quando Lex Luthor termina de bater no Superman, ele pega uma kriptonita em forma de uma ponta de uma lança e enfia do lado direito do tórax do Superman. E também, do lado direito e na mesma altura, Jesus foi perfurado pelo soldado romano Longinus. Agora o mais impressionante. As 2 horas, 10 minutos e 17 segundos, Superman leva uma grande rocha cheia de kriptonita para o espaço. E após se sacrificar para salvar o mundo, o Superman morre. E enquanto ele está caindo dos céus para cá, ele fica exatamente na mesma posição em que Jesus Cristo foi crucificado. É muita referência, cara. Muita. Após ele cair lá dos céus, ele entra em coma. As más línguas dizem por aí que foi um coma de 3 dias. Só que no filme não dá pra você ter certeza disso. E depois ele volta à vida sem deixar nenhum vestígio no local. Somente o leito vazio. Da mesma forma que Jesus. E o quarto em que o Superman estava internado, estava cercado por guardas do lado de fora. Assim como o túmulo de Jesus Cristo estava guardado por romanos. Às 2 horas, 22 minutos e 50 segundos, Superman fala para o seu filho o seguinte. Você nunca estará sozinho. Vai fazer da minha força a sua. Verá a minha vida através dos seus olhos. Assim como eu virei a sua através dos meus. O filho se torna o pai e o pai se torna o filho. É uma clara alusão a Deus e a Jesus Cristo em que pai e filho são um só. Agora um pouco mais recente no filme Man of Steel de 2013. Do visionário diretor Zack Snyder e que teve Henry Cavill como Superman. Também teremos várias referências. Logo no começo quando Jor-El e Lara-El resolvem enviar Kal-El pra terra. Lara com medo fala o seguinte. Ele vai ser excluído. Uma aberração vão matá-lo? Ó, e agora quem poderá nos defender? Eu! Só que Jor-El responde pra ela o seguinte. Como ele será um deus pra eles? Isso ocorre nos 8 minutos e 40 segundos do filme. Aos 50 minutos e 40 segundos. Na cena em que Superman está no Ártico e descobre que pode voar. Ele escuta a voz do seu pai dizendo pra ele. Você dará ao povo da terra o ideal para seguir. Eles irão perseguir você. Irão fraquejar. Irão cair. Mas com o tempo irão se unir a você. Com o tempo você os ajudará a realizar maravilhas. Aos 69 minutos e 25 segundos. Clark Kent vai à igreja pra conversar com o padre. Perguntar se ele deve ou não se entregar às odds. E em uma cena dessa conversa, ele é colocado lado a lado com uma imagem de Jesus Cristo. E nessa imagem, Jesus está envolvido por um pano vermelho que lembra muito a capa do Superman. Agora, é para explodir cabeças. Novo Dentes. Aos 86 minutos e 23 segundos de filme, Jor-El, que é o pai, mostra o mundo para seu filho. E diz. Você pode salvar todos eles. E nesse instante, Superman se entrega ao mundo e se joga da nave. Na mesma posição em que Jesus Cristo foi ressuscitado. É muita referência. É muita referência. É muita referência. Agora um bônus de leve para dar uma finalizada. Na série Smallville, no episódio A Salvação, Clark Kent permitiu que o Kizode lhe enfiasse um pedaço de criptoneita azul. E quando ele cai do edifício, adivinha em que posição que ele cai? É muita referência, gente. É muita referência. É muita referência. É muita referência. É muita referência. Bom galera, isso foi tudo que eu consegui encontrar nos filmes Mas é claro, também temos várias referências nos quadrinhos Como por exemplo em Superman, grandes astros A morte do Superman, entre vários outros Mas temos um porém galera, apesar de tudo isso, inicialmente Superman não foi inspirado em Jesus Cristo, e sim em Moisés Superman foi criado por dois adolescentes judeus, Jerry Siegel e Joe Shuster E ele foi baseado espontaneamente em duas figuras bíblicas Em Moisés e Sansão, dos quais Siegel e Shuster provavelmente devem ter aprendido por causa da sua religião O que aconteceu foi que com o tempo, os novos roteiristas que foram trabalhando em cima do Superman Foram deixando ele cada vez mais parecido com Jesus Cristo É que também tem filme né gente, a DC ela quer sempre deixar os seus super heróis como se fossem deuses americanos Então é claro, eles incluem o maior super herói deles com a figura de Jesus Cristo E é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, joinha pra gente O seu like é muito importante pro crescimento do canal E se você quer ajudar no nosso crescimento, deixe o seu like Aí você vai poder falar assim lá na frente Eu ajudei o canal Superior a crescer, deixando o meu like Favorite o vídeo e compartilhe ele no Facebook com seus amigos Isso também ajudaria bastante Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês galera Um forte abraço e até mais Um forte abraço e até mais